Música Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, come, fala na cara Só abaixa a cabeça pra pedir adeus Proteção e saúde do resto do mundo Um cachorro da raça Pitbull assustou moradores da rua Professor Luiz Vieira na tarde dessa terça-feira O animal fugiu da residência na rua Flores da Cunha, próximo a Otávio Job E atacou um outro cão de porte menor Populares conseguiram laçar o cachorro na rua Professor Luiz Vieira Na tentativa de contê-lo E acionaram a veterinária Fernanda Opitz Que com a ajuda de bombeiros voluntários conseguiu sedar o animal O cão, que foi atacado, teve lesões superficiais E segundo a veterinária, ficou em estado de choque Mas passa bem O Pitbull continuou sedado e foi entregue de volta ao dono Música